Monsenhor Antônio Pinheiro Brandão, verdadeira vocação sacerdotal. De família do Serro, seu pai quisera que fosse advogado, mas a vocação do jovem Antônio Pinheiro Brandão era para o sacerdócio. Foi vigário no antigo distrito do Rio do Peixe em Serro, Peçanha e São João Evangelista. Em 1910, o ilustre serrano passa a administrar a paróquia de São Miguel e Almas em Goiâniais, por onde permaneceu por mais de 30 anos até o seu falecimento. Em Goiâniais, inicialmente lutando com sérias dificuldades financeiras, enfrentou-as, conseguindo realizar uma grande reforma na Igreja Matriz e na Capela do Cemitério. Monsenhor Pinheiro fundou ainda associações religiosas, escolas, hospitais e a Casa de Caridade Nossa Senhora do Carmo. Sua obra perpetua até hoje e neste centenário honramos sua memória. O Hospital Regional Imaculada Conceição e a Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo são frutos do trabalho incansável do sacerdote serrano e de coração, filho de Goiâniais. Monsenhor Pinheiro faleceu em Diamantina em 1957. À época, seus restos mortais foram reclamados pela população goianense e o digno sacerdote repousa sob a proteção de Nossa Senhora da Soledade no cemitério local, em túmulo monumental. Associação de Caridade Nossa Senhora do Carmo. 100 anos de vida. 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 Obrigado.